De acordo com a segunda revisão do CPC00, receita é aumento de ativo ou redução nos passivos, que aumentam o patrimônio líquido da empresa. Mas o que isso significa? É o que descobriremos agora no nosso Falando Contabilista. Receitas representam contas de natureza credora que ficam num grupo de contas de resultado. Assim, elas não são contas patrimoniais. Seu saldo é transitório e transferido ao grupo patrimonial patrimônio líquido, no final da apuração de resultado do exercício. Mas quando a receita ocorre? A contabilidade empresarial atua pelo regime de competência. Isso significa que as receitas e as despesas são registradas no momento em que elas são geradas, não recebidas. Assim, tanto uma venda a prazo quanto uma venda à vista são consideradas receitas. O primeiro originará um ativo, contas a receber, em contrapartida, a receita. Débito no ativo, contas a receber e crédito na conta de resultado, receita. O segundo será um débito no ativo, caixa, e um crédito na conta de resultado, receita de vendas. Observe-se que para o registro da receita, a empresa não deve ter o controle do ativo que está entregando. Desse modo, caso a empresa realize uma venda, receba pela transação e não entregue o produto, a empresa não tem um impacto no resultado. Nesse exemplo, o que aparece na organização é uma obrigação de entregar o bem encomendado. Somente após a entrega desse bem que a empresa terá a receita reconhecida no resultado. Portanto, ao entregar o produto, devido a uma venda tanto à vista quanto a prazo, há uma receita no resultado da empresa. Ao receber antecipadamente por uma entrega de um bem que será entregue, o crédito contábil ocorre na conta receita antecipada, no grupo patrimonial passivo. Há uma obrigação de se fazer o bem e entregá-lo posteriormente. Normalmente, quando temos uma receita, temos também uma despesa. E a despesa será o nosso próximo assunto do nosso podcast. Até lá! Tchau!